Oi ai naturais, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Silvia de Barros e hoje eu vou fazer uma surpresa para o meu irmão, porque hoje é o dia dos anos dele. Há um tempo atrás, quase dois anos atrás, eu criei o canal no YouTube e o meu irmão foi o primeiro da família a saber e pela minha surpresa ele me apoiou muito e vem me apoiando muito, então eu fiquei a pensar uma forma de agradecer o apoio que ele tem me dado e não encontrava um presente especial ou uma forma especial de agradecer e fiquei a pensar por que não fazer um vídeo, já que é uma coisa que eu costumo fazer praticamente a semana toda. Então eu fiz esse vídeo, espero que tu gostes e espero que as pessoas também gostem. Tem muitas surpresas durante o vídeo, tem muitas emoções, tem muitas gargalhadas, então espero que vocês continuem aqui e garante já o teu like, se inscreva no canal se não não se esqueça. Parabéns para você nesta data tão querida dos anos de vida. Te amo Mauro, beijinho. Parabéns meu príncipe. Ei, compadre, feliz aniversário, juízo, feliz aniversário, beijo, beijo, beijo. Parabéns, meu amigo, a te desejo muitas felicidades, muito amor, muito dinheiro, muito sucesso e, claro, a minha amizade. Pá, Maurinho, feliz aniversário, tudo bom, Deus te abençoe, conduzindo o acesso à pessoa fixe, tu és, bom coração, não bebas muito e, epá, aproveita o teu dia, queria estar aí contigo, mas, infelizmente, a vida é assim, mas uma correção, bebe-se muito, porque aniversário é para se comemorar, beijo, meu mano. Maurinho, feliz aniversário, mano, tudo de bom para ti, muitas felicidades, muita saúde, e, acima de tudo, mulheres, mas com juízo, por isso, mano, infelizmente, não está aí para passar o teu aniversário contigo, mas, epá, já sabes, estamos sempre juntos, sempre juntos, sempre, por isso, nunca te esqueças, o bicho joga bué. Feliz aniversário, Maurerico, sou, hoje comemoras mais uma risa em a primavera, que eu quero aproveitar, mas, uma vez, posso desejar muita paz, muita saúde, muita alegria, que Deus te abençoe rico poderosamente, que não te falte sorriso no rosto e amor, que consigas alcançar todos os teus sonhos, realizar todos os teus objetivos, que continuas a ser a pessoa vibrante, carismática, alegre, que esse amigo é o mesmo companheiro que tens sido, e que o dia de hoje seja refleto de muitas e boas surpresas e cidades, Mauro. Estou aqui com o Nilo para te parabenizar, já, dizer parabéns ao Mauro. Parabéns, Mauro. Já, meu puto, é para tudo de bom, juízo, força, já. Tem de ser forte, meu puto, é para muitas saudades, está a ver? Parabéns, já, meu puto. É nóis, família consegue. Mocota Mauro, feliz aniversário, espero que Deus continue a ler para ti, desejo-te mais dinheiro, mais felicidade, ou seja, tudo de bom, é, Mocota. Feliz aniversário. Puto Maurox, meus parabéns, estamos aqui para celebrar a tua data, essa data aqui é muito especial, dizer que essa tua cota aqui é tua fã, você é minha chapa, né, minha cópia. Epa, caçule, love you, te amo muito, mandanga, muitos anos de vida, que essa data se repita por longos e felizes anos de vida, e sempre precisas, o cota tá aqui, já, aquele abraço e desfruta do teu dia, estamos juntos, puto. Mocasule, caçule do bairro, o que tá na londô, mas tem hábitos da comuna, como é que é? Parabéns, mano, muitos anos de vida, muito juízo, ah, monenga, epa, mais um ano de vida, tá uma bazar, tá uma bazar, a idade tá a aumentar, epa, e a tua mandou esse vídeo, dizer que, exumbrada é boa, especial para mim, epa, não sou muito bom, em discursos, né? Mas o meu putulobiba vai te mandar um discurso, fala aqui com o teu Mauro. Teu Mauro, parabéns, teu Mauro, teu Mauro, parabéns. Tchê, parabéns, teu Mauro. Aquela abraço, bro, força. Feliz aniversário, um bom, tudo de bom, hoje e sempre, espero que consigas alcançar todas as tuas metas, que estejas sempre olhadas para o estado. Mauro, Erico João Barros, mais um ano de vida, sim, senhora, nossos galões. Força aí, mano. Olá, Mauro, muitos parabéns, muitos anos de vida. Nós estamos aqui a lutar para fazer um vídeo, mas pronto. Espero que tu aproveites muito desse dia, que é uma data muito especial, porque nasceu alguém muito especial para a nossa família, que foste tu. E quero que aproveites mesmo bem o teu dia, tchau. Grande, Mauro. parabéns, muitas felicidades, por mais um ano, juízo nessa cabecinha, já sabes, esquece a cabeça, tens que representar o papado, orientar as tuas irmãs, os tuos irmãos, em suma, filha, tudo de bom para ti, que esse dia se repita, por muitos e muitos anos, com saúde, muita concentração, é mais um ano, mais um ano, mais responsabilidade, e assim, filho, é lei da vida, mais dia, menos dia, estás tu a dar seguimento nesse barco, e sabes, que a vida, como diz a Stélio, não é fácil, mas, nós não podemos parar, seguir, seguido, papai já começou, a mamãe está aí, a dar sempre essa força, então, agora chegou a vossa vez, e vocês, tu principalmente, és o homem, que tem que dar seguimento, parabéns, do meu filho, juízo. Olha, eu não podia sair daqui, sem desejar, muitas felicidades, desejar, muita saúde, muitos anos de vida, ao meu lado, lógico, tu sabes, que és muito importante para mim, tu sabes o quanto eu gosto de ti, espero que continue a ser, a pessoa maravilhosa que tu és, mesmo você sendo chato, do jeito que você é, te amo muito, um beijo, então, deixa o seu like, compartilha se tu gostaste do vídeo, inscreva-te no canal, se não és inscrito, não vais perder mais nenhuma novidade, não é? As minhas redes sociais, vão estar aqui na tela, nos vemos no próximo vídeo, um beijo. Meu menino, desejo-te muitas felicidades, muitos anos de vida, e muita saúde, e que me arranjes, uma Nora bonita, jeitosa como tu, quer? Quero a tua felicidade à frente, feliz aniversário. No nome de Jesus, tu já tens ao lado. Parabéns, Mauro, muitos anos de vida, espero que esse dia, esteja a te correr bem, amo-te muito, és o meu irmão mais velho, és um exemplo, para mim, apesar de, estás sempre a fazer, muita confusão, quando vês para cá, mas fazes falta, porque, até a tua confusão, também faz falta, então, vais fazer 24, então, espero que, até as mais juízo, nessa tua cabeça, muitos mais, anos de vida, né? Espero que continuem, mas vai cuidar de mim, também, vai cuidar de ti, apesar de, não ser necessário, mas, para ter uma mais nova, e, pá, muito, muito, muito sucesso, juízo, um filho, não é necessário. Mauro, filho, sabes que eu gostaria muito, de poder estar aí hoje, mas não estou, presencialmente, neste dia tão especial, eu gostaria de desejar-te, um feliz aniversário, e espero que também estejas feliz, e que tenhas um dia feliz. Cada ano que passa, eu tenho uma sensação, de perda, e alegria, sensação de perda, pelo vosso crescimento, e cada vez mais, a vossa independência, e alegria, no sentido de missão cumprida, que os meus objetivos, em relação a vocês, estão a ser alcançados, e muitos deles, já foram alcançados. Vocês sabem que existem, existe uma música, que sempre que eu ouço, eu digo sempre, que me faz lembrar, de todos vocês, meus filhos, do John Legend, All of Me, porque não existem músicas, se existem, eu não conheço, agora não me lembro, de músicas que possam expressar, o amor de uma mãe, por um filho, pelos filhos, mas existe uma música, uma música que, talvez eu nunca vos tenha dito, nunca tenha falado, que desde a primeira vez, que eu ouvi, ouvi a música, as primeiras, a primeira coisa, que eu pensei, foi logo, assim em vocês, não existe, palavras, não existe, música nenhuma, que possa, expressar o amor, de uma mãe, por um filho, sei que tu, quando vais dormir, muitas vezes, adormeces, com, ouvir as músicas da Adele, e o meu presente, de aniversário, para ti hoje, uma vez que eu estou distante, é uma música da Adele, que tem o título, Make You Feel My Love, gostaria muito, que tu a ouvisse, esta é uma música, que, minimamente, consegue expressar, o amor, enorme que eu tenho, por cada um dos meus, um amor, incondicional, um amor, que, não existe, palavras, não existem, gestos, nem ações, capazes, de poder expressar, amor, que não cabe no peito, e este é um presente, de aniversário, para ti, meu filho, I Give My All, to you, ouve essa música da Adele, põe em tradução, para o Papa perceber, infelizmente, as músicas, essa, de John Legend, e da Adele, são músicas românticas, mas, esta, da Adele, consegue expressar, um pouco, de, tudo, aquilo, que eu sinto, por vocês, um beijo grande, feliz aniversário, e o meu presente, para ti hoje, é este, meu filho, ouve essa música, da Adele, Make You Feel My Love, amo-te muito, feliz aniversário, Mauro, em especial, todos nós, desejamos feliz aniversário, sem esquecer, que eu te amo muito, 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 desejo-te muitos, e longos anos de vida, feliz aniversário, Mauro, muitos beijinhos, muito amor, muito, muito, muito,